Eu vou contar pra vocês como eu cheguei até aqui nessa mesa. Como é que tu chegou até aqui nessa mesa? Porque tua vida é super random, né, cara? Totalmente. Bota o fone. Você tá... É que ela quer ficar bonitinha, entendeu? Ah, não é por isso. Por causa do cabelo. Não é por isso. Posso falar? Eu tô num lugar de fala? Claro. É uma brincadeira. É porque... Eu me ouvindo, eu... Você buga um pouco? Eu bugo um pouco. Cara, é seu problema. Você não precisa fazer nada. A gente não tá com delay. Ruth Lemos. Tá tudo certo. Não, não tá com Ruth Lemos. Eu tenho uma consciência vocal diferenciada, que eu não preciso utilizar fones. Então você pode só tirar o fone, Yasmin. Tá bom, tá bom. Não, brincadeira. Não, beleza. Vamos usar o fone. Eu cheguei aqui pelo seguinte motivo. Vou contar. Minha vida é totalmente aleatória. Vejam só. A ordem dos fatos. Eu viralizei imitando a voz do Google e do Cebolinha, beleza? Viralizei. Não, não tá beleza. Eu não sei como é. Vocês sabem como é? Faz pra gente, Yasmin. Eu falei que eu não quero mais ser associada a nada disso. Agora eu sou uma grande apresentadora. Eu viralizei fazendo essa voz. E essa voz também, Carla. Beleza. Temos. Temos. E aí, quem me viu? Castro Brothers. Eles me viram, certo? Me chamaram pra fazer o UTC, o Não Pode Rir. E eu fui. Lá eu conheci quem? Zé Graça. Zé Graça, um tempo depois que a gente se conheceu lá nas gravações do UTC, falou, eu vou fazer um podcast. O Master Podcast. Yasmin, você será a nossa segunda convidada. Eu e o Venteiro, você quer vir? Eu falei, hum... Não, brincadeira. Eu falei... Eu falei, lógico, vamos embora aí. Que era o quê? O Master. Nos estúdios do Flow. Agora não é mais, mas era lá. E aí, lá no Master, o pessoal do Flow me viu. O Serginho me chamou pro Flow. Eu falei, vamos aí. Então eu falei, hum... Ela falou, ufa, caralho. Era exatamente isso que eu queria quando eu fui no Master. Eu fui lá cavar. Eu fui cavar. Eu deixei papeizinhos com o meu contato por todo lugar. Ainda falei pro Serginho, um dia eu vou vir aqui, viu, Serginho? E ele falou, tá bom. Você já não está aqui, garota? É, tipo assim... Não é uma coisa, tá ligado? É sim. Sabe por quê? Porque aí eu fui no Flow. Aí no meio do Flow, acho que o Igor teve um insight, assim. Porque ele falou assim... Tu podia total fazer um podcast, Yasmin. Tu podia total. Eu falei, eu? Sério? Tá lá no podcast. Tá lá mesmo. Tá lá no Flow. É real isso mesmo. É real mesmo essa porra aí. É, e ele falou assim... É porque... Imagina duas mulheres... Nós somos dois caras trouxas. Imagina duas mulheres trouxas apresentando. Eu e Cris Paiva, tá? Eles conseguiam. Eu não estava sabendo disso, desculpa. Não, você não sabia disso até alguns dias atrás, né? Aí eu falei, sério? Eu fazer um podcast? Ele falou, é? Eu falei, bom. Já que vocês vão ter uma produtora aí, quem sabe? Ele falou, onde você mora? E deixou por isso mesmo. A gente mudou de assunto. Uma semana depois, Igor me mandou um áudio. Yasmin, tu anima a fazer esse bagulho de podcast mesmo? Falei, aham, animo. E ficamos dois meses no limbo. É porque, porra, a gente ainda estava lá na outra casa lá e estava fazendo plano já para o futuro já, entendeu? Ele já estava pensando já. Era real. Sim. Mas a gente não está sabendo dos planos do futuro. Exato. A gente é ruim de comunicação, às vezes. Eles não respondem o WhatsApp. Eu gostei duas vezes. Umas vezes foi um ótimo eufemismo. Eu acho que na cabeça deles, o tipo assim, tá bom, eu topo o convite. Pronto. Não precisa de mais nada. Mas é, não é? É. Nunca mais vou avisar nada para você, tá? De outubro a janeiro. Ela desistiu. Ela já estava, assim... Eles cagaram para mim. Ela já estava. Cara, é que olha só. Então, eu imagino que haja uma diferença nesse ponto, especificamente, entre meninos e meninas, tá ligado? Só nesse ponto. Se eu falei... Não, esse especificamente. Se eu falei contigo e tu falou, demorou? Para mim, demorou até a gente desfalar, porra. Se não desfalou, não está desfalado. Aí, no meio de dezembro, assim, eu mandei uma mensagem para o Igor. Igor, está de pé ainda esse bagulho? Ele falou, está irado, Iás. Ixi, irado. Está de pé. Está de pé, está de pé para caralho, porra. Ué, só que a gente precisa se mudar primeiro. Exato. Eu até fui conhecer a outra casa. Aqui tem elevador. Aqui tem elevador. Ainda não tem, mas vai ter. Mas vai ter. Aí, beleza. Três meses no limbo, dois meses no limbo. Eu recebo uma mensagem assim. Yasmin, escolhe a cor da cortina. Rápido. Você tem três segundos. Perdeu. No meio de do nada. E eu não escolhi cor de cortina, não escolhi nada. Mas ia rolar. E aí, Cris, agora a gente vai chegar em você. Então, a minha história... A sua ainda foi longa. A minha não teve nem duração. A minha história. Eu estava saindo... Foi ontem. Exatamente. Não, eu estava saindo da rádio, né? Eu tenho um programa na rádio. Estava saindo... Pode falar do seu programa. Qual que é o programa? Pode falar? Na Transamérica. Porra, caralho. Esse é o nosso programa. Eu posso falar. Está de sacanagem. Então, eu vou aproveitar. Eu estou vendendo o meu carro. Mentira, não me engano. Eu faço programa na Transamérica. Todo dia, de segunda a sexta. Das duas às quatro. Para todo o Brasil. Cris, onde eu estou? Não tem Transamérica. Caralho. Entra no site, aplicativo, sei lá. Enfim. Aí, eu tinha acabado de sair. Estava dirigindo. Chegou a mensagem de número X. Cris, aqui o Igor do Flow. Queremos falar com você de um projeto aí. E eu estava fazendo uma novena para ser convidada para o Flow. Nunca fui. Aí... Eu te dei um para você, pô. Você pulou todas as etapas, cara. Todas. E o mais engraçado é que a gente podia ter se conhecido através do Marcos Castro, que é meu amigo há 15 anos. Podia ter se conhecido através do vinheteiro. Enfim, milhões de... Do próprio Flow. É. Enfim. E aí, chegou a mensagem dele e falei... Eita, tá bom. Eu estava dirigindo. Só que eu catei o celular. Parou no semáforo. Catei o celular assim e falei... Você quer ligar? Você quer marcar uma reunião? Ele falou... Quero uma reunião. Assim, seco. Sequei eu com medo. Quero uma reunião. Tá aí uma... Assim, essa percepção de mim eu não tenho, tá ligado? Porque, assim, cara... O WhatsApp é só eu falo o que tem que falar. É o necessário, cara. E valeu. Eu nem enchi o saco dos caras por isso. Tipo assim, eu deixei três meses no limbo. Vou ficar no limbo. Eu não vou perguntar nada. Dessa merda. Mas eu vou separar os dias da semana e um horário. Não, e ele mandou... Quero uma reunião. Daí eu... Tá. Quando? É, tipo... Pode amanhã, tal hora? Sim. Você falou que não. Não, era... Não, porque a gente tinha marcado a tarde. Eu tinha um compromisso a tarde. Falei, pode ser de manhã? Aí mudou pra amanhã. Ok. E não estou sabendo o que está acontecendo do outro lado do meu áudio. Do outro lado do meu áudio... Por favor, conte qual era o seu momento do outro lado do áudio. Eles vão lembrar. Não sei se eles vão lembrar. Cara, eu tava aqui... Ah, é. Foi o que rolou. A gente tava aqui pensando quem que ia ser uma parceira legal pra Yasmin ter no Vênus. No Flow delas, né? Porque não tinha nome ainda. Inclusive, vamos chegar nos nomes que a gente tava pensando. Vamos chegar, vamos chegar. Né, cara? E aí a gente tava aqui, pensamos em vários nomes, assim, caralho. Aí tinha uns que era escroto, tinha uns que era maneiro, mas não era tão maneiro. Uhum. Aí chegamos em uns que a gente achou que não ia ter muita química e tal. E aí o Petri falou assim, cara, Cris Paiva é legal pra caralho. Do nada ele soltou essa. O Petri só tava aqui porque ia ter o A Deriva. É. Que estava aqui zanzando. Exato. Ele chegou na mesa e falou, Cris Paiva. E todo mundo, Cris Paiva. É. A gente meio que falou, tá bom, então vai ser Cris Paiva. Igual a gente já curtiu. Não, e aí a hora que eu recebo, ah, estamos vendo um negócio de projeto aí, a gente quer ver se é top, tal. Eu vim pra reunião pensando eu. Eles devem estar entrevistando umas 40 meninas, né? Não. Eu vou conversando. Não, eu tô contando aqui, ó. O lado de cá. A perspectiva dela. Eles devem estar falando com umas 40 meninas e tal, devem ter indicado algumas e eles tão meio que afunilando. Vamos conversando, conversando, até chegar no que a gente quer. E aí tu já saiu daqui contratado. Foi exatamente isso. De uma longa reunião de 10 minutos. Três meses sem falar nada. De repente, é esse o nome? É essa a sua parceira? Começamos amanhã. E assim, eu digo é uma reunião de 10 minutos, porque 8 nós ficamos esperando pra ver se os meninos iam subir. Aí como eles não subiam, aí o Igor falou assim, ah, eles vão subir, mas eu não vou falar. Ó, é isso, isso, isso. Topa, topa. Tá bom, beleza. Sim, está aqui, ó. Aí a gente se conheceu, a gente foi tomar um café na padaria, conversamos horas e horas. Por quê? Porque a gente tem que ter um entrosamento, não tem? Claro, tá. Tem que ter um entrosamento. Só que a gente se conheceu, tipo, ontem. Antes de ontem. Foi muito maluco. Sim, e a gente construiu uma boa conexão, minha parça. Foi, do caralho. Pior que deu certo, né? Deu. E eu acho que dá legal, eu pelo menos gostei do resultado, tipo, eu acho que vocês têm perfis diferentes, que são complementares. Sim, isso era importante, isso era importante. Perfi diferente, porém complementares. Filobot. 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 A CIDADE NO BRASIL